Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Reality Z Primeiramente quero lembrar se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 10 de junho estreou na Netflix a série Reality Z Mais uma história onde o mundo é atingido por um apocalipse zumbi A diferença é que dessa vez os mortos se levantam em pleno Rio de Janeiro É isso mesmo, estamos diante de uma série brasileira com temática de zumbi Será que funcionou bem? Reality Z é uma adaptação de uma série britânica chamada Death Set Que é a criação do Charlie Brooker Responsável também por Black Mirror Na história o apocalipse zumbi estoura quando está no ar o Big Brother Reino Unido Então os participantes de lá acabam sendo as únicas pessoas protegidas em meio ao caos A versão brasileira segue os mesmos moldes da original Só que aqui o reality show chama-se Olimpo Todos os residentes da casa fazem papel de deuses gregos Enquanto o diretor do programa faz as vezes de voz de Zeus Mas é um reality show como qualquer um que nós já vimos Com aqueles mesmos personagens típicos Tem a gostosa, tem o fortinho escroto e totalmente preconceituoso Tem a LGBT que é alvo dos preconceitos dele, no caso aqui uma mulher trans Uma única negra no elenco E aquele cara mais velho e meio pervertido Complementando e para manter mais um pouco a referência ao Big Brother Brasil Temos Sabrina Sato interpretando Divina Que é a apresentadora do Olimpo Apesar de ser uma noite de iluminação Que no BBB seria chamado de Paredão Mas aqui é O Sacrifício O programa corre risco de não ir ao ar Por causa de plantão no telejornal Já que está tendo muitos tumultos na cidade Sem contato com a emissora O diretor então decide manter o programa no ar E o Apocalipse Zumbi chega Começando então a história para valer Para mim a história funcionou E eu posso colocar a React Z Na lista de boas obras envolvendo zumbis Mas antes de continuar o vídeo Eu aviso que eu sou um pouco suspeito Quando o assunto é essa temática Porque eu gosto demais Jogos de videogame como The Last of Us De tabuleiro como Zombicide e Dead of Winter Quadrinhos como The Walking Dead E a série durante muito tempo Além de filmes como Zumbilandia Madrugada dos Mortos E o coreano Invasão Zumbi E como dá para ver dentro dessa temática? Eu gosto tanto de histórias sérias Como daquelas mais engraçadas e divertidas Então ao assistir Reality Z As chances de eu gostar eram grandes Porque eu já vou propenso a isso Eu acho que eu só não ia gostar se fosse horrível Como o Desastre O último Apocalipse Zumbi Um dos piores filmes que eu vi na vida Onde a maior horda de zumbis Tinha no máximo 3 zumbis E a maquiagem deles era um tipo de massa na cara Que acho que era para poder reaproveitar os segurantes Várias vezes E Reality Z passa longe disso E eu posso começar falando justamente deles Os zumbis Eles estão muito bem feitos Bem caracterizados aqui Não ficam devendo nada A nenhuma dessas obras que eu mencionei antes Talvez não cheguem perto Lógico de Walking Dead Porque a maquiagem lá é realmente absurda E a quantidade deles é muito satisfatória Dá aquela sensação de perigo crescente Eles realmente investiram bem Na qualidade dos zumbis E das hordas deles E por consequência As cenas de ação envolvendo luta Entre sobreviventes versus zumbis Acabaram ficando bem tensas E bem coreografadas Eu gostei da maioria delas O único defeito das cenas de ação É o uso da câmera lenta Tem uns momentos chave Que eles resolvem usar uma câmera lenta Para dar uma tensão E valorizar certa coisa que está acontecendo Em alguns casos funciona Mas às vezes eles alongam muito a câmera lenta E fica meio cansativo Mas como todos nós sabemos Uma história de zumbi pode ter uma boa maquiagem Muito zumbi Boas cenas de ação Mas o que faz a coisa andar São ali os sobreviventes Os personagens E reality Z tem um bom time de personagens A maioria deles tem carisma Tanto por bem quanto por mal Afinal uma boa história tem aquele personagem Que queremos torcer por ele E aqueles que nós amamos odiar Ou odiamos amar Claro tem alguns problemas pontuais De interpretação Como por exemplo Uma morte Que é basicamente Também tem algumas frases de efeito Que não soam muito naturais E acabam ficando estranhas Muitos clichês E algumas mortes Que dá vontade de pôr a mão na testa Sem acreditar no que está acontecendo Porém vivemos no Brasil de 2020 Em plena pandemia O que acaba tornando Certas burrices De personagens de filmes de zumbi Um pouco mais toleráveis Afinal de contas A gente tem testemunhos vivos Na vida real Que provam que isso é bem factível Sobre os personagens É importante mencionar Que os 10 episódios dessa temporada Se dividem em dois arcos distintos Que se conectam ali Em certo momento E cada um deles tem os seus destaques Acho que na primeira fase A minha personagem favorita Acabou sendo a estagiária da emissora Nina Que é vivida pela atriz Ana Ratman Eu considero que ela E o Guilherme Weber Que vive Brandão O diretor do programa Olimpo São aqueles que melhor Interpretam nessa fase Nessa parte O foco acaba sendo Nos participantes do reality Como eles se relacionam Entre si E com o mundo exterior Que está se deteriorando Com o apocalipse zumbi Levando em conta Os perfis que eu mencionei anteriormente Cabe muito conflito Ali entre eles Eu não assisti Dead 7 Mas pelo que eu pesquisei Toda essa parte É idêntica A série original Nos perfis dos personagens Nos acontecimentos E em mortes Já a segunda fase Foca em personagens Que estavam em outros locais Da cidade Fora dos portões do Olimpo Essa parte não tem Na série original E pra mim aqui Acaba funcionando melhor O conjunto do elenco Tem muitos destaques bacanas Pierre Baitelli Interpreta o Cabo Robson Um policial surtado Com sua cocaína infinita Ele parece que vai explodir A qualquer momento E matar alguém dentro da casa Não tinha como não ficar Tenso e apreensivo Quando ele estava em cena E ele constrói muito bem As nuances desse personagem Alberto Levi Vivido por Emílio de Mello É um deputado corrupto Que tenta tomar as retes Ali no meio dos sobreviventes E assumir a liderança É um personagem inescrupuloso Que funciona muito bem Nesse tipo de história Mas nessa fase Acho que o destaque Fica com Tereza Da atriz Llewellyn de Castro Ela é uma jovem negra Vinda da comunidade E está acostumada A lutar E batalhar Pelo seu espaço Ela tem uma visão De um mundo interessante Ainda mais confrontante Com figuras Como o deputado E o policial Que eu mencionei E vale destacar também A relação do jovem Léo Com sua mãe Ana Que são vividos Respectivamente Por Ravel Andrade E Carla Ribas Ali tem uma relação Mal resolvida Do passado deles E eu gosto como vai evoluindo A relação ao longo dos episódios E a última cena dos dois juntos É uma das melhores da série Sobre o roteiro Eu gosto que eles adaptaram bem Uma situação de apocalipse zumbi Na realidade brasileira Eles não americanizaram o Brasil Então acaba por exemplo Tendo menos armas em reality Do que tem num filme Ou numa série Lá dos Estados Unidos E algo que teria muito peso No apocalipse zumbi No Rio de Janeiro São as milícias E elas são bem trabalhadas E inseridas na história Além de trazer outros temas Como o machismo Que fica muito claro Na cena entre o deputado E o miliciano Abuso sexual Luta de classes Racismo Essa numa cena muito legal Com o rapaz Que é tido como traficante Só por ser negro E chegar com um fuzil Além de homofobia Transfobia E temos uma palinha Do que acontece Quando a democracia Sai de cena E entra um autoritário No poder E antes que eu me esqueça Vai aí um destaque positivo Para trilha sonora Eles conseguiram encaixar Músicas como o tema De Anos Incríveis Muitas de MPB E até mesmo Rosa de Hiroshima Foi usada Em um dos episódios Então principalmente Para quem gosta do tema Como eu Recomendo que deem uma chance Para a reality Z Uma boa série brasileira Com muitos zumbis Bons personagens E bons temas abordados Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter E Facebook Sigam e curtam a gente lá E lembre-se Que nós não temos Um apocalipse zumbi Mas temos um vírus mortal Por aí Então todos nós Vamos nos cuidar E cuidar dos nossos Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau